E aí, macoistas incríveis? Sejam bem-vindas a mais um Na B. E pra hoje eu chamei uma convidada muito, muito especial, que é uma pessoa que me faz rir todos os dias, a senhora Carol Zócoli. E aí, Carol, tudo bom? E aí, Nanda, tudo bom? Ao invés de você ficar brigando aqui, você vai pra trás dela e você fica procurando o cu dela. Porque ela vai ficar perdida, ela vai ficar... Que? 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 Ai, que bom te ter aqui. Que bom que você conseguiu gravar com a gente aí direto do Canadá. Nossa, não, que legal. Fiquei mó feliz quando você me convidou. Eu curto muito o canal. Acho que vocês estão fazendo um trabalho foda de informação e de, sabe, o que eles chamam de normalização da maconha e tal. Eu acho demais. Tô mó feliz de estar aqui mesmo, assim. Ai, que gostoso. E aí, no Canadá, tá mais do que normalizado, né? É muito diferente, cara. É muito diferente. Inclusive, acho que foi depois que legalizou aqui, total, em 2018. Que eu comecei a querer falar um pouco mais sobre a maconha no Brasil. Tem países como o Canadá, agora... Até o México legalizou agora, né? Vamos ver o exemplo dos outros países, sabe? E vamos seguir. Pode ajudar muito o Brasil a sair da crise depois dessa pandemia. A maconha pode virar a gente do buraco, literalmente. Levar a gente pra cima, ó. Parece que é conversa de doido, né? Conversa de doida. Mas, realmente, a maconha pode salvar o mundo, gente. Eu vou começar com umas perguntas sobre a sua vida aí, que eu quero saber essa trajetória maluca. Fui estudar sobre a dona Carol e descobri o quê? Que ela é filósofa, mestre em estética e história da arte. E aí, eu me peguei pensando, Carol, como é que você vai disso pro pesadelo de toda mãe que é ser maconheira e humorista? Maconha. E sabe o que eu achei na sua bolsa? Cloroquina. Não, ser filósofa já foi o pesadelo da minha mãe, né? Não, foi um caos. Caos na minha família, eu ser filósofa. Meu Deus do céu, eles acharam uma perda de sentido, assim. Meu pai ficou muito puto comigo, de verdade. Quando eu decidi fazer filosofia, né? Minha família sempre foi bolsonarista, mesmo antes do Bolsonaro, entendeu? Eles inventaram o bolsonarismo, pioneiros. O pré-bolsonarismo, o neolítico, já tava ali na minha família. Ali em Mato Grosso, já tava tudo ali. Então, eu já tinha perdido a moral, se é que eu tinha alguma ali já, entendeu? Na primeira graduação, você já não tinha o respeito da família. E, na verdade, assim, quando eu comecei a fazer, eu nunca pensei em ser comediante nem nada. E eu sempre fui engraçada, assim, com os amigos. Eu lembro de fazer todo mundo rir, assim, meus amigos, minha família e tal. Mas eu nunca pensei em ser humorista nem nada. E aí, eu lembro que na época que eu tava fazendo meu mestrado, eu tava, tipo, igual, né? A gente tá aqui na pandemia, né? Eu ficava fechada em casa, porque você tem que estudar pra caralho, o que é difícil, lendo sobre crises existenciais, entendeu? E, tipo, assim, né? E agora é a mesma coisa agora. Porque a pandemia, né? Tô aqui fechada em casa, tendo crise existencial, entendeu? Mas é isso. Tava super deprimida e tal. E eu ouvia o pessoal falando, ah, tem... O pessoal começou a fazer stand-up, era o pessoal do clube da comédia. Aí, um amigo meu me falou, stand-up é uma comédia que o comediante, ele mesmo, tem o material dele. Ele mesmo escreve. E eu sempre escrevi. O que é stand-up? Eu fui, pesquisei tudo, descobri um pouquinho mais, estudei um pouquinho, vi quem eram os humoristas, assisti alguns e tal. Falei, cara, eu vou tentar isso. Mas sabe quando você faz um movimento na tua vida, que tua vida, assim, não tem mais como tua vida ir pra baixo? Então, você fala assim, você entendeu? Eu vou fazer. Fui, cara, com essa vibe, eu não tinha expectativa nenhuma, nada. Aí, eu fui fazer o primeiro show, foi horrível, ninguém riu. Mas eu entendi algumas coisas, eu entendi, eu entendi o mecanismo. Aí, o segundo já foi melhor, a galera já riu metade. Metade do show já riram. Você já é uma comediante mediana, que você falou, né? Não pode te fazer rir demais também. Exato. Exato. Ali, eu não tô ali pra gastar, a pessoa, né? Não vou gastar. E aí, comecei a fazer. E aí, começou a dar certo, eu comecei a gostar também, a entender também que era muito mais difícil do que eu imaginava. Mas aí, também me desafiou, eu quis fazer. Você é uma pessoa que é mais, tipo, espontânea, deixa o texto vir na cabeça, ou você é mais metódica, tem técnicas e como é que é? Ou é uma mistura de tudo? Eu acho que são os dois. Eu gosto muito de escrever, então, eu gosto muito de trabalhar o meu texto. Porque a piada, ela é timing. E você tem, até você achar o timing perfeito, você vai mudar. Então, você vai mudar palavras, você, às vezes, vai mudar um gesto, você, às vezes, vai mudar uma entonação, entendeu? Então, esse trabalho vai, às vezes, meses, vai, às vezes, até anos, dependendo até da ênfase que você coloca no trabalho disso, entendeu? Pra você criar 15 minutos, por exemplo, você criar uma hora de show, assim, que é piada atrás de piada, vai um tempo, entendeu? Existem técnicas que podem te ajudar, sabe? Pra você começar a pensar como é que é, né? Tem livros, tem... Tem algumas coisas que podem ajudar. Depois, eu acho que sua cabeça vai ficando automática, né? Você vai fazendo piada com tudo que acontece, só porque já é um mecanismo da sua cabeça. Nossa, principalmente quando você entra na onda de querer ficar inventando trocadilho, a sua cabeça não presta pra mais nada, joga fora, não rola, entendeu? Então, antes de fazer a próxima pergunta, tem um recado da loja pra você. Se liga. A coleção de camisetas de anime do 1-2 está disponível na loja1-2.com.br. Não precisa nem de mapa. Que piada boa. Piratas de Jor jogavam pra jorba. A senhora participou de um concurso de repórter pro CQC. Depois, você foi pra tudo improviso, Saturday Night Live, A Culpa é da Carlota, foi demitida pelo Gugu sem saber e fugiu de um reality show na Amazônia. Me conta dessa loucura que foi a televisão. Cara, eu acho que a TV, ela é assim... Antigamente, a gente tinha os hospícios, né? Hoje não pode mais. Eu pôs o pessoal na TV. Aí, esse pessoal que tava no hospício, foi todo mundo trabalhar na TV. Olha, eu, sinceramente, assim, essa experiência, eu acho que eu quero escrever um livro, assim. Vai ser meu último livro, assim, sabe? Vai ser o meu legado. O que você mais curtiu fazer na TV? Que você achou que foi o mais gostoso ali, que te deixou mais à vontade? Com certeza, a culpa da Carlota agora. E o que foi o mais difícil? Você falou, nossa, isso aqui eu não faço de novo não. Obrigada. Era, acho que foi eu, Amazônia, né? Topei fazer esse reality show aí. Eu tenho menos da metade da resistência que eu achava que eu tinha e que eu já achava que eu não tinha nenhuma. Mas, olha, o projeto era muito legal mesmo. O projeto, ele é incrível. Era pra ser um negócio de, tipo, conscientização ecológica. E, de certa maneira, até eles fizeram, né? Um pouco. A gente fez umas coisas bem legais, assim. Mostrou umas coisas bem legais. Deu uma semana ali, eu falei, cara, tô fora. Fui embora. Mandaram falar com a psicóloga lá deles. Eu falei com a mulher. Se você não me deixar embora, eu vou matar três aqui dentro. Entendeu? E eu tenho, eu tenho... Ó, dá uma olhada na minha ficha corrida aí em Mato Grosso. Você vai ver que eu tenho capacidade de sair, entendeu? Se brigando lá na rua, nas rodas de capoeira, batia em homem, batia em mulher, batia em criança. Mas é exatamente isso. Aí, opa, Carol, vai embora. Ela tá doente. Tchau. Eu não sei se eu conseguiria também um reality show no meio do mato, assim. Ele não era um reality show tanto, assim, porque a câmera não ficava o tempo inteiro, né? Isso até é um motivo pelo qual eu topei. E pra um reality, assim, de câmera o tempo todo, um Big Brother da vida, você não iria? Cara, eu não sei. Eu acho que tem um lado que... Imagina você ir pra um negócio desse, você causar pra caralho. Você entrar e falar assim, ó, foda-se. Foda-se a minha reputação, eu não tô nem aí. Eu vou causar, eu vou dar entretenimento pro Brasil. E aí, você vai nessa vibe. Cara, isso me dá um tesão de fazer, entendeu? E falar assim, não, eu vou causar tanto. Se eu vou jogar tanta merda no ventilador, que, entendeu? Vai ser um horror. Eu vou estar com a cara lá na coluna policial, entendeu? Aí, você vai... Porque aí é um bom entretenimento. É engraçado. Eu já vejo isso como humor. Já acho que eu tô fazendo comédia, uma coisa meio borá. Agora, aí, pra realmente jogar o jogo e não sei o quê... Não. Vamos aguardar o Big Brother chamar a Carol e aí a gente vê se vai ter borate no Big Brother ou não. Carol, você também está no teatro, né? Na peça 50 Minutos, você interpreta uma dependente em bolacha recheada. Eu achei genial. E você tava inspirada numa lariquenta depressiva? Não, na verdade, a minha larica é sempre muito feliz, assim. Eu sempre tô muito feliz com a luta de larica. Não luto de jeito nenhum. Eu aceito, eu atendo, ela pede, eu atendo. Não temos nenhum problema de relacionamento. Mas essa peça, eu escrevi, quando eu tive experiências, eu fiz terapia, né? Por muito tempo. Era teatro do absurdo, entendeu? Era muito nonsense. As personagens eram muito exageradas. Tipo, era um nonsense. Uma comédia bem esquisita, se eu vou dizer. Não é um negócio que, tipo, daria pra colocar na sessão da tarde, entendeu? Agora, são várias caróis diferentes, né? A Carol do teatro, a Carol do stand-up, a Carol da TV, da rádio. Qual é a Carol que você mais gosta? É a Carol chapada, né? Essa é a Carol chapada, né? Ah! Mas essa ela tem todas. Então, essa daí é a mais legal. Carol, agora eu queria saber um pouco mais da sua vida aí maconística, né? Como é que é a sua relação, a sua amizade com a maconha? É uma amizade antiga, nova? Vocês já brigaram? Ah, antiga, antiga. Mas eu tive fases de não fumar. Eu fiquei uns três anos totalmente limpa, assim, eu não tava comendo nem açúcar. Eu não tava bebendo álcool. Tava fazendo uma mudança, entendeu? Mas não porque te deu bad nem nada, isso porque você queria experimentar uma transformação. Nesse momento, sim, mas teve um momento quando eu acho que tava na faculdade, parei por um tempo de fumar porque eu tava ficando muito paranoica. Fumava, ficava paranoica. Oito meses, uns um ano, assim, sem fumar, depois voltei. Hoje a sua relação com ela já é você fuma todo dia, você não fuma, você fuma pra criar. Eu fumo todo dia, cara, fumo todo dia. Eu fumava antes de dormir e daí, sei lá, no final da tarde. E aí, quando começou a pandemia, eu comecei a fumar mais porque a minha profissão foi muito atingida, tipo, muito atingida. Minha grana vinha de fazer show ao vivo, acabou. E a mãe bolsonarista, filha maconheira, então é autobiográfico, né? Como é que a sua família recebeu essa ideia de você ser maconheira assumida, pública? Aí eu sempre fui meio terrorista, assim, com a minha mãe, né? Minha mãe é evangélica, né? Agora ela mudou muito também, mas na época, assim, ela era, ela gostava muito de ficar falando dos outros e esquecia de olhar o dela, entendeu? Então, tipo, filho de fulano faz isso. Aí eu falava, ó mãe, eu faço também. Então, eu sempre fui meio terrorista, assim, entendeu? Nesse sentido. Minha sobrinha começou a fumar. E aí a minha mãe, que é a avó dela, que descobriu. E esse fato me fez lembrar veio, né? Um insight, me veio a cena da mãe achando a maconha na bolsa da filha e ficando puta, porque essa foi a cena da minha mãe com a minha sobrinha. A sua família não tem nenhum problema com a série agora, com as brincadeiras que você faz ali, ninguém se sente ofendido? Não, não, acho que não. Eu acho que se ficar também não fala nada. E aí tudo bem. Melhor, ninguém me fala nada, eu tô ótima. E hoje você tá no Canadá, né? Um lugar que é legalizado. E você acha que isso mudou? a sua relação com a maconha, assim, pra melhor ou pra pior? Mudou? Eu acho que mudou pra melhor, né? Porque você não precisa mais ficar escondendo, você não precisa mais ficar com medo. Eu me sinto muito livre pra falar sobre a legalização no Brasil, estando aqui. E agora eu sei como é que é viver sem você ter que ficar se escondendo. E eu tô falando se escondendo não é só da sua família, é na rua. Sei lá, tira o peso das suas costas, entendeu? Vou continuar com essa relação com a maconha, eu vou falar abertamente sobre ela. Eu tenho uma mulher que ela me segue, ela tem fibromialgia, e ela fala que o CBD é a única coisa que resolve pra ela. Aí pra ela conseguir demora, não sei o que, e ela tá sem no momento. E ela, tipo, ela não consegue nem trabalhar porque ela sente muita dor. Assim, até pra essa pessoa, entendeu? É porque fora a gente que vai ter um uso que as pessoas chamam de uso adulto, né? Eu acho todo o uso da maconha terapêutico. Ele, de alguma forma, é terapêutico. Ô, Fernanda, peraí. Não é porque a gente não tem aqui as cremas canadenses que a gente não pode usar a seda mais fina do mundo, cuzão. A Keeperolli fortalece o rolê com a seda mais fina da galáxia. O papel é feito lá na República Tcheca com tecnologia de ponta. Quem experimenta saca de cara a diferença. Se você ainda não conhece, cola lá em arroba KeeperolliME que o bagulho é foda. Agora, olha, ser maconheira tem, às vezes, umas desvantagens. Eu queria saber se, por acaso, a Dona Paola Carrocelha te demitiu por ser maconheira. Gente. Horrível. Me faz mal. Não, ó, pior que nem foi ser maconheira, não, cara. É, foi que, realmente, eu fiz aí na bola ali. É assim, vamos ser sinceros, não foi, eu não tinha sido a primeira vez que eu tinha pisado na bola. Generosa pra caralho, abriu a casa dela pra dar uma festa. O restaurante era pequeno, tinha poucos funcionários. Acho que a gente era, a gente vizia a ser 15 ou 20 pessoas no ar, comida, bebida de graça, paia, trouxa aqui, ó, caipirinha de lixia. Nunca tinha visto na minha vida. Ai, meu Deus, lixia, caipirinha, começou fina. Ah, estou no IAT em Los Angeles, entendeu? Bebi umas 17 caipirinhas de lixia, eu acho. E aí, meu amigo chegou com becky, só que assim, cara, eu não sei como é que é pra você, cara, eu não consigo misturar. Eu dei assim, um pega no segundo, pá, já vomitei. Fiquei com aquilo assim, falei, porra, não posso vomitar aqui na casa da Paola, o banheiro era lá em cima, você tinha que subir uma escada, eu fui, cara, no banheiro, é subir, na hora que eu abro a porta assim, achando que é o banheiro, e pá, vomito, não era no quarto da mulher. Gente, ela me demitiu, daí eu falei, porra, que injustiça, né, caralho, mano, que injustiça, aí eu fui pra lá, ele falou assim, não, mas era uma festa da empresa, você entendeu que você fez isso na festa da firma? Tipo, mas é uma festa, não, mas era festa da firma, não era uma festa, festa, ai, então não é festa? Então, eu não tenho muita noção, cara. Tem alguma coisa na sua trajetória aí de maconheira que você mudaria? Você fala, nossa, isso aqui eu teria feito diferente, isso aqui eu teria esperado, não sei. As fases que eu fiquei sem fumar, poderiam ser menores, eu devia ter fumado mais, eu acho que é isso. Conselhos para jovens maconheiras que começaram agora? O conselho é, se observa, entende como é que é o efeito em você, como é que bate depois, como é que é, e aí você vai entendendo a tua relação com a parada. Vamos agora para as rapidinhas. Vamos. Da última vez com ganja, com maconha, você foi salva ou você salvou alguém? Salvei alguém. Ai, maravilhosa, generosa. Se você fosse uma larica, que larica você seria? Eu seria sorvete de baunilha com Nutella. Nossa senhora. E o melhor lugar do mundo para ficar chapada? Qual que é? Praia. 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 Por que, né, gente? Não tem discussão. Não tem? Se você pudesse ter algum superpoder quando você fuma maconha, que superpoder você ia escolher? É, o poder de transmissão da chapação. Boa! Um raduguin de chapadice nas pessoas. Exato, exato. Eu vejo uma, eu saio na rua, tá? Vejo alguém estressado, perdeu o ônibus e tá estressado, eu pá, raduguin. A pessoa fica chapada ali e já fica de boa pra acabou. Esse aí. Lindo! E da redução de danos porque ela não precisa nem fumar. Nossa, que gênero. Gostei. E qual seria o título rejeitado da sua autobiografia? O título que você não colocaria? Tô pensando aqui em alguma coisa que eu não quero que as pessoas saibam sobre mim, né? Isso que eu não vou querer que coloque. Carolzócoli. O mundo é todo meu. Polarização do Brasil, ela está maior ou menor que a dos seus mamilos? Eu, por exemplo, jamais vou postar, meu mamilo. Eu acho que a internet não precisa de mais um exemplo de polarização. Eles estão ali na mesma situação. Eles estão seguindo ali juntos. Todo mundo polarizado. Eu também. Tô vendo só polarização aqui mesmo. Exato. Se você tem 1,45, eu tenho 1,65 e a gente jogar as nossas calcinhas beiges para o alto, que tenda a ficar maior? Ah, minha calcinha é tão grande se eu jogasse uma no vando ele ia fazer o show debaixo de uma tenda. Que Deus? Vou só te corrigir. Eu tenho 1,49. Pelo amor de Deus, você não me tira 4 centímetros, Fernanda. Pelo amor de Deus, deixa os meus 4 centímetros aí. Eu só queria evidenciar que eu sou mais alta porque as pessoas acham que eu sou muito baixa, entendeu? Então, na verdade, essa pergunta só servia para isso mesmo. Na verdade, não. Eu sempre imaginei que você fosse alta. Esse que é o problema. Porque daí o povo me vê pessoalmente e fala nossa, achei que você era mais alta. Não, o que falam para mim é nossa, mas você é baixinha mesmo, né? E você acha que é melhor você ir para a cadeia por ter batido na síndica ou por portar armas de 23 centímetros entre as pernas? Eu tive que dar uma surra na minha síndica. Tem síndico que tem que ser uma surra. Não tem diálogo. A pessoa não entende outra linguagem. Você tem que falar a linguagem da pessoa. É educativo. Eu não estou falando para machucar. Eu não estou falando um cotoco assim, ó, pá, sabe? Que não vai machucar, mas só vai falar assim acorda mesmo, meu irmão. Você precisa acordar, entendeu? Você vai se lançar nas próximas eleições com a chapa dos comediantes meio engraçados ou com a chapa dos comediantes que cagam na porta do chefe. Mas um dia eu tive um chefe que não me pagou e eu caguei na porta da casa dele. Gente do céu, eu acho que eu faria na chapa dos comediantes meio engraçados, mas só pelo trocadilho aí. E a senhora já foi chamada de Avanir? Meu nome é Avanir. Votem em mim. Eu vou... Eu vou... Já te disseram que você parece Avanir? Avanir já me fala... Mas o que mais me fala é a Elaine, do Seinfeld. Nada. Ai, boa! Porra, como é que foi essa sua... essa sua ida pro Canadá e fazer show no Canadá, ter que fazer stand-up em inglês? Como é que é isso pra você? É um trabalho bem grande, principalmente no começo. Eu vim pra cá porque assim, eu tinha dado entrada no processo de imigração pro Canadá. Há muito tempo atrás eu nem fazia comédia quando eu comecei. Foi em 2006 que eu dei entrada. Meu vídeo saiu em 2009 só. E aí eu não sabia mais se eu queria vir ou não. E aí em 2013 era o meu limite. Se eu não viesse eu ia perder. E foi uma época no Brasil, foi logo depois que eu fiz o SNL que eu percebi que eu tinha feito muita coisa legal, que eu tinha tido experiências diferentes dentro da comédia. Eu tinha sido roteirista, eu tinha feito teatro, eu tinha feito um monte de coisa e eu falei assim, cara, eu queria crescer mais. Agora você já estragou uma piada por falar alguma coisa errada em inglês? Várias vezes, cara. Porque aqui, principalmente no começo, porque o canadense ele é super politicamente correto, assim, super, super. Então, aqui é bem fácil você falar a coisa errada. E qual a coisa mais politicamente incorreta que você já fez no Canadá? Cara, sabe o que é? É atravessar fora do farol. É uma coisa nossa. É muito mais forte, não é? Você não se educa. Você vai atravessar fora do farol. É isso. Aí eu começo a falar assim, como que o imigrante chega, como que o imigrante chega, assim, como ele, e como ele chega, tipo, parecendo Moisés, assim, sabe? No trânsito. E ele consegue parar o trânsito, assim. E é o momento de maior poder do imigrante aqui. Então, a gente não vai parar. E olha, conta pra mim, no mundo aí da comédia, muita gente fuma maconha? Todo mundo. Acho que não conheço ninguém. Até meus amigos muçulmanos fuma maconha aqui. Ai, Carol, a gente vai já pra nossa última pergunta. Eu queria que você indicasse uma maconheira para ser entrevistada aqui. A comediante Nini Magalhães, de Brasília. Ela é uma comediante que eu acredito que vai muito longe, assim. Ela é foda, foda. Ela tá no Comedy Central agora, nesse último Comedy Central Apresenta. Ela tá bem foda. Nossa, então vamos chamar a Nini também para participar aí. Ver se ela topa falar de maconha aqui com a gente. Ai, Carol, eu queria muito, muito, muito te agradecer por ter topado o convite. Por topar aí, enfiar a cara, falar de maconha mesmo. E te agradecer por me fazer da risada todo dia no Instagram. Ai, gente, imagina. Obrigada a vocês pelos vídeos. Eu amo os vídeos que vocês fazem. Principalmente quando vocês falam muito da história da maconha no Brasil. e para a gente lembrar da nossa cultura. Eu vi um vídeo recente do Bezerra da Silva, né? É. Que vocês soltaram. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso o que vocês estão fazendo. Parabéns mesmo. Agora faz o seu merchan. Diz aí onde é que as pessoas podem te encontrar. Nas redes, na TV, no rádio, no teatro. Sim, galera, me segue lá no Instagram, que é arroba Zócoli Carol, na verdade. Aí no TikTok e Twitter é Carol Zócoli. E tem o meu site se quiser se inscrever na minha newsletter. É carozócoli.com E também quero convidar a galera para vir para a Legal Live que é um show de comédia canábica. Que é, vamos dizer assim, um cabaré de variedades de comédia canábica. Tem stand-up, vai ter sketch, vai ter improviso também. E vai ser incrível. E é todo último domingo do mês, começando em janeiro. Último domingo do mês. Então é isso, maconhistas incríveis. Muito obrigada por estar aí com a gente mais um na B. Não esquece de seguir a gente em todas as redes que sempre tem maconheira para conversar. Dá like nesse vídeo e compartilha com as pessoas que você acha que vai gostar. Esse conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos para o usuário. Com a liberdade expressiva amparada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 187.